Fala aí galera, vocês tão me ouvindo? Menor aqui tá hoje com a ideia diferenciada aí pra vocês Fazer um dois e um Ele vai reagir a um Depois o outro ele vai dizer que é o que tá pior Caralho Moleque estroco família Barba negra do PJ Não pode falar negra do Youtube não É barba negra Chama igrena Tipo barba negra do One Piece Do PJ e o tipo barba negra Do Do PMH Rap Então vou reagir primeiro do PJ Que eu não vi ainda Porque o do Do MH eu já vi Mas eu vou ver de novo Só pra fazer o dois e um mesmo E ver se vai Mas Um, dois, três Rinha de rap Rinha de rap Então Deixa o like Se inscreve no canal Dá sugestão aí de dois e um pra lá Sugestão comigo Sugestão Um, dois, três, play Posso reagir? Pensou não? Tô perto aqui Tô perto aqui E aí, amor? E aí, tio? Oxi E aí, tava Rula aí esse rap Pra mais ouvir Pô, se tava É mais técnico É, cara, coisa que tu puxou aqui Não foi? Não Ué, eu acabei de fechar um e tava Caralho, dois segundos Atrás E aí, o react tá rolando Pode deixar aí Bota outro vídeo Salve, galera É, o vídeo do rumo Tá tirado o som, obrigado Pô, pirate Oxi, família Vou reagir Atualize isso aí Realmente Tá sem som o vídeo dele Vou reagir assim, família Foda Ó Que estão vendo aí Eu fiz tudo aqui Na hora Pra não dizer que foi eu Que tirei na edição Eu nem edito Ó Ó, o bárbaro Tá sem som aí Quando o som pegar Nós pegamos o tranco Se não for assim Vamos ver, né Boa Eu, quando faço um vídeo assim A galera reclama E o papel do Luiz chegou E o papel do Luiz chegou, família Então assistiu os dois dias E a água da vela Tá bem Vídeo Peluzinho inscrito A galera reclama E a água da vela E a água da vela Envolvido nas tretas Corre bandido, sou eu com nada me peita Cruzou comigo, toma tiro de escopeta Marcha o detitivo com drip barba negra Negra, negra Envolvido nas tretas Corre bandido, sou eu com nada me peita Cruzou comigo, toma tiro de escopeta Marcha o detitivo com drip barba negra Ah, vou assistir o outro Mas é porque barba negra é tipo Madara Ninguém faz um rap ruim dele não Se fizer um rap de barba negra Ah, o que? Madara É ele, ela é o branco E ó que vai não, viu? Ele até botou com o ritinho, né? Pô, fica mais lindo ainda, foi melhor Um representador Caralho, tá muito bom, amo esse flow, gostei demais Muito bom E aí, Jota, passa mais O homem mais perto do homem Envolvido nas tretas Corre bandido, sou eu com nada me peita Cruzou comigo, toma tiro de escopeta Marcha o detitivo com drip barba negra É o detitivo Envolvido nas tretas Corre bandido, sou eu com nada me peita Cruzou comigo, toma tiro de escopeta Marcha o detitivo com drip barba negra Vulgo barba negra, muito bom Caralho, muito bom mesmo, assim Porra Terminou? Terminou, hein? Terminou, terminou Agora a gente vai pro quê? Tipo barba negra Que mano Esse rap aqui eu amo demais, velho Do MHrap, então 1, 2, 3 Play Vai sim Vai até tirar o óculos Fun Bom, isso aqui é muito bom Bom, isso aqui é muito bom Já ganhou do PJ, não dá? Esse aqui, na minha opinião, é o melhor É o melhor Isso aqui é muito bom, velho Puta que pariu, mano Eu sou a facaia de qualquer maneira Voltei O que você quer? No lito No lito Rúrbano Se planeão só um ouvido por aqui por essa missão Tô vindo ou não, tira o cara Se você quer a sua execução De procurando fogo da minha missão Descer nos níveis daquela prisão Ah, ah No fim cê pensa que cê é capaz Acho que não tô não batam a ninguém mais forte com mim O que você é no chão aí eu posso te provar isso Agora, agora, ó Eduardo com o meu bando, eu tô aqui Eduardo com o meu bando, eu tô aqui Peguei na guerra pra roubar, zoar, curar, curar Não, não é, vamos puxar Percebe? Ah, esse aqui é muito bom, velho Você vai morrer de terra, escuridão prevalecer Pra você nem retortar, chance de sobreviver De o nível da paraméria, o meu bando te fez morrer Agora, meu sonho, o gozo pega, absorvendo seu poder Ah, ah Ai, a mim, a mim, a mim Nós tem Angura, Angura no mi Tô bem Duas agumas no mi Ninguém, tô bem Tudo treme por aqui Tô bem Se escurece por aqui Tô bem O poder do meu haki E teme Com o tempo E a minha escuridão Que engole tudo E causa devastação Você não pode me matar Eu sou só apagar de qualquer maneira Porque eu sou Porque eu sou O barbado 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 Eu escuto o PJ Muito bom Muito bom mesmo Mas o do MH pra mim Eu não sei Sempre que eu escuto Esse rap Caralho, não dá Não dá aí muito bom Do MH Na minha opinião Pra mim é o melhor Rap do barba negra Eu nunca encontrei Um Do Nipe Pra mim é o melhor Mas o do PJ também Tá brabo Tipo se fosse pra dar uma nota Os dois são 10 Mas o que eu escolheria assim Pra eu ficar ouvindo direto É o do MH Tipo o barba negra do MH Muito bom E aí mano deixa aqui o que você prefere O PJ ou o MH O rap no caso Qual você prefere dos dois Ou se você prefere os dois Comeriramente Não esquece no nome Não é de deixar sua sugestão Proximo sham Ehead Também Inscrevam no canal Porque você é humilde Seja humilde Se inscreva no canal E muito obrigado pela sua visualização Vum vem務 Vum vem Vum Vum Eu quero poder e e o seu likezão Deixa o like Vai com um apontado 静 Yogis Curaris O barba negra na função